Primeiro pênalti agora é a equipe do R20 Esquetal de babão, pincel no gol Agora a Bélgica Primeira cobrança, Fernando Fernando, primeira cobrança Boa garoto Agora segundo pênalti do R20 Pincel no gol e a Xuxa na cobrança Agora Samuel Samuel para a segunda cobrança do Bélgica Agora terceira cobrança Da equipe do R20 Pincel no gol Terceira cobrança do Bélgica William Boa garoto Agora Mas pode, peladão pode, peladão pode Agora Kaeli, sou cobrança do Bélgica Aplausos 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 Aplausos